Gênio dos beat, MCGP na voz do... Diretamente, restante, love, fuck É foda, mano Zé por vinho falado, tá queimando a língua Olhos preto, vencedor, dando volta por cima O maluqueiro vencedor, que venceu na vida Dinheiro tá comprando amor na capital paulista Partiu pros baile, e eu vou no traje Pisando no Nike, trajadão de Alphilore Tabaco com ice, me deixa suave No toque da nave sai fumaça no teto da voz Vindo da cara dos playboy, de motos ao veloz Me lembro nas antigas que eles irão de nós E hoje nós tem, 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 nesse dispense Era moeda, hoje é pra condição Inteligente, persistente, consciente Que bateu de frente com a desconfiança De cantar pra alegrar todas as crianças Realizei aquele sonho de infância Ai menola que essa lata de lança Ai menola que essa lata de lança Nem sempre foi jardins e flores Armadilhas e campos minados me causaram estragos e dores As vezes só comia arroz com feijão Pro não ter dinheiro pro ovo e coma carne Mas cara do açougue Pirine bem com problema no toque Se transformou em arco de zero e com i-close As que falava me poupa Hoje pede foto e faz pose pra essa Nós grita foda-se e as bate rebala Nos maloca cria da 14 Que banca as notas sem ser serviço O sal no doce Geral me ignorava tempos de medley Palmas na torre E olha só como tá hoje O mago virou doce E na lagoa tá o bicicleta pra pisar Pedal de Land Rover Deus sempre foi meu coach E onde ele tá no controle Cai tudo que é podre Cai tudo que é podre E quem torcia para o meu Game Rover Vai ter que aturar na bilha igual Gold O mundo é diferente da ponte pra cá Sabedoria para o chão pra poder atravessar Quantos tão deixando o sol dar Pra sua coroa, pra sua quadrilha, ei Nós segue passando a visão pra esse sem visão Tão se apro, me disposa A conquista do maloqueiro que foi no corre Desde cedo lapidado foi atrás da melhor Joguei um navão no chão pra esse sem visão Mudei na pista Mudei minha picadilha Revirar volta Preto do gueto Hoje tá na melhora É O lacoste vai no descanso Juntamente com a minha teneira Hoje eu vou de quatro rodas Alemã Tô boa questão na face, virgo lá no pé Vou jogar no sal grosso E certeza que o invejoso cai Sei que nasci pra ser campeão Sempre matando a fé no paz E sei que se um dia eu cair Vou ter forças pra me levantar Sabedoria pra reconstruir Nunca é tarde pra recomeçar Me sinto de burremar, pra me ovusgar Muitos tentaram chutar meu gal ganhar Falador conspira tentando nos derrubar A inveja passa longe e nunca vai nos abalar Que Deus me livre de todo mau amém Eu só quero que me convenha E quiser minha família bem Convivendo com a falsidade Mas agindo na pureza sempre Quem passou sede comigo Vai beber agora da minha nascente Se é que me compreende Que toda maldade o pai repreende Quem vive no eu um dia aprende Que esse mundo é bem diferente Daquele qual passa na sua mente Se é que me compreende Que toda maldade o pai repreende Quem vive no eu um dia aprende Que esse mundo é bem diferente Daquele qual passa na sua mente DJ Aladdin Haha O Gênio dos Beat O Gênio dos Beat O Gênio dos Beat O Gênio dos Beat Obrigado.